O Sistema Solar tem 4,54 bilhões de anos. O Sistema Solar é um sistema planetário que se formou há cerca de 4,54 bilhões de anos. Ele é composto pelo Sol, 8 planetas e uma variedade de objetos menores, como asteroides e cometas. Acredita-se que a formação do Sistema Solar ocorreu a partir de uma nuvem de gás e poeira que entrou em colapso devido à gravidade, formando um disco protoplanetário em torno do jovem Sol. Ao longo de milhões de anos, os materiais no disco protoplanetário se aglomeraram e colidiram, eventualmente formando os planetas e outros objetos do Sistema Solar. Cada planeta possui características únicas e diferentes órbitas em torno do Sol, que é a estrela central do Sistema Solar e responsável por fornecer energia para todos os planetas. Através de pesquisas e estudos científicos, os astrônomos continuam a descobrir novas informações sobre o Sistema Solar e sua história. Acredita-se que a compreensão do passado do Sistema Solar pode ajudar a entender melhor como ele funciona hoje e como pode evoluir no futuro. Apesar de ser um sistema antigo, o Sistema Solar continua a fascinar e inspirar as pessoas ao redor do mundo. A exploração espacial tem permitido que a humanidade descubra ainda mais sobre esse sistema planetário incrível e as maravilhas que ele contém. O Sistema Solar precisa de 240 milhões de anos para completar a órbita da Via Láctea. O Sistema Solar é uma estrela localizada em um dos braços da Via Láctea, a galáxia em que vivemos. A Via Láctea é uma galáxia espiral, ou seja, possui um disco achatado com braços espirais que se estendem a partir do núcleo central. O Sistema Solar está localizado a cerca de 25 mil anos-luz do centro da galáxia, em uma região conhecida como Braço de Órion. A velocidade orbital do Sistema Solar em torno do centro da galáxia é de aproximadamente 220 quilômetros por segundo, levando cerca de 240 milhões de anos para completar uma órbita completa. Esse período de tempo é conhecido como o Ano Galáctico. Durante essa jornada em torno da Via Láctea, o Sistema Solar passa por diversas regiões da galáxia, incluindo áreas com maior densidade de estrelas e nebulosas, bem como regiões mais vazias. Além disso, a órbita do Sistema Solar é influenciada pela gravidade de outras estrelas e objetos celestes próximos. É importante notar que o Sistema Solar não viaja sozinho em sua órbita galáctica. Ele está acompanhado por muitas outras estrelas que fazem parte da vizinhança solar. Além disso, estrelas que estão mais distantes, mas ainda fazem parte da galáxia, também afetam a órbita do Sistema Solar. Muito além de planetas O Sistema Solar é composto por muito mais do que apenas planetas. Além dos oito planetas principais, também existem cinco planetas anões, cometas, asteroides, meteoroides e a tão conhecida Cintura de Kuiper. A Cintura de Kuiper é uma região do Sistema Solar localizada além da órbita de Netuno e alarde muitos objetos congelados, como planetas anões, cometas e asteroides. Alguns dos objetos mais conhecidos dessa região são Plutão, Almeia e Makemake. Cometas são corpos celestes compostos de gelo, poeira e gás. Eles orbitam o Sol em trajetórias altamente elípticas e quando se aproximam da estrela, o calor faz com que o gelo sublima, formando uma cauda brilhante. Já os asteroides são corpos rochosos e metálicos que orbitam o Sol. Eles variam em tamanho, desde pequenos fragmentos até grandes corpos com centenas de quilômetros de diâmetro. Alguns asteroides estão localizados no Cinturão de Asteroides, entre Marte e Júpiter, enquanto outros se aproximam mais dos planetas internos. Por fim, os meteoroides são pequenos fragmentos de rochas e metais que orbitam o Sol. Quando um meteoroide entra na atmosfera terrestre, ele queima devido ao atrito, criando um fenômeno conhecido como estrela cadente. Em resumo, o Sistema Solar é um lugar cheio de corpos celestes fascinantes e variados, que vão além dos planetas que orbitam nossa estrela. O Sistema Solar possui mais de 200 luas. O Sistema Solar é composto por oito planetas, sendo que cada um deles possui sua própria coleção de luas. No total, há mais de 200 luas conhecidas em todo o Sistema Solar. Algumas delas são relativamente grandes e bem conhecidas, como as quatro maiores luas de Júpiter, Ió, Europa, Ganymedes e Calixto, enquanto outras são pequenas e pouco estudadas. As luas variam amplamente em tamanho, forma e composição. Algumas são rochosas, enquanto outras são feitas principalmente de gelo. Algumas possuem atmosferas finas, enquanto outras não têm nenhuma atmosfera. As luas também apresentam uma grande variedade de paisagens, incluindo crateras, montanhas, vales, planícies e até mesmo gêiseres. As maiores luas do Sistema Solar estão associadas aos planetas gasosos, em particular Júpiter e Saturno. Essas luas gigantes são muitas vezes os objetos mais interessantes para os cientistas estudarem, pois podem conter oceanos subterrâneos que podem abrigar vida. Além disso, várias luas do Sistema Solar têm sido alvo de missões espaciais, incluindo a nossa própria lua, que foi visitada por várias missões tripuladas e robóticas. Outras luas que foram visitadas por missões espaciais incluem Titã, de Saturno, e Europa, de Júpiter. O Sol corresponde a 99,86% da massa total do Sistema Solar. O Sol é a estrela central do Sistema Solar e corresponde a 99,86% da massa total do Sistema. Com um diâmetro de cerca de 1,4 milhões de quilômetros, é aproximadamente 109 vezes maior que a Terra e 333 mil vezes mais massivo. O Sol é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de outros elementos. A energia do Sol é produzida através de reações nucleares que convertem hidrogênio em hélio em seu núcleo. Essa energia é emitida na forma de luz e calor, que é essencial para a vida na Terra. A massa do Sol é tão grande que sua gravidade mantém todos os planetas do Sistema Solar em órbita ao seu redor. Além disso, sua influência se estende muito além dos planetas, afetando o comportamento de objetos como asteroides e cometas. Embora o Sol pareça uma esfera perfeita a olho nu, ele realmente tem uma forma levemente achatada nos polos, devido à sua rotação. Ele gira em torno de seu eixo aproximadamente uma vez a cada 27 dias, com sua velocidade de rotação variando devido às diferenças na latitude. Existem suspeitas da existência de um nono planeta no Sistema Solar. Nos últimos anos, tem surgido evidências sugerindo que pode haver um nono planeta no Sistema Solar. Essas suspeitas baseiam-se em perturbações gravitacionais observadas em objetos do Cinturão de Kuipir, uma região gelada e distante além de Netuno. Em 2016, os astrônomos Constantin Batigen e Mike Brown, da Caltech, propuseram a existência do planeta 9 para explicar essas perturbações. Eles acreditam que este planeta seria cerca de 10 vezes mais massivo que a Terra e orbitaria o Sol a uma distância média 20 vezes maior que a de Netuno. Desde então, várias observações têm sido feitas na tentativa de detectar o planeta 9, mas até agora ele não foi encontrado. Ainda assim, os cientistas continuam procurando e desenvolvendo teorias sobre a possível existência deste planeta. Se confirmado, o planeta 9 seria um objeto fascinante, com um período orbital de cerca de 10 mil a 20 mil anos e uma superfície provavelmente extremamente fria e escura. Sua descoberta também teria implicações significativas para a nossa compreensão do Sistema Solar e sua evolução ao longo do tempo. O planeta mais quente não é o mais próximo do Sol. O planeta mais quente do Sistema Solar não é o mais próximo do Sol, como muitas pessoas pensam. Na verdade, esse título pertence a Vênus, o segundo planeta a partir do Sol. Vênus é um planeta rochoso, semelhante à Terra, mas é muito mais quente devido à sua atmosfera densa e espessa composta principalmente de dióxido de carbono. A atmosfera de Vênus cria um efeito estufo extremo que mantém o planeta quente, com uma temperatura média de cerca de 460 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. O fato de Vênus ser o planeta mais quente, apesar de não ser o mais próximo do Sol, é devido à sua atmosfera densa, que absorve e retém uma quantidade significativa de calor. Em contraste, Marte, o quarto planeta a partir do Sol, é um planeta rochoso semelhante à Terra, mas tem uma atmosfera fina que não retém o calor tão bem, o que o torna muito mais frio do que Vênus. Embora Vênus seja frequentemente descrito como o planeta mais hostil e inóspito do sistema solar, ele ainda é um alvo interessante para a exploração espacial. Várias missões foram enviadas para estudar Vênus, incluindo a missão Parker Solar Probe, que está atualmente em curso, e a missão Veritas da NASA, que será lançada em 2026. Nós vivemos dentro do Sol Embora seja comum pensar no Sol como algo distante e separado da Terra, a verdade é que de certa forma nós vivemos dentro dele. Isso pode parecer surpreendente, mas é uma afirmação fundamentada na ciência e na compreensão atual do nosso universo. Para entender como isso é possível, é preciso primeiro entender o que o Sol é e como ele funciona. O Sol é uma estrela, uma grande esfera de gás ionizado que brilha intensamente devido à fusão nuclear que ocorre em seu núcleo. Essa fusão nuclear é o processo pelo qual os núcleos de hidrogênio são fundidos em hélio, liberando uma enorme quantidade de energia no processo. O Sol é tão grande que exerce uma forte atração gravitacional sobre todos os objetos em seu entorno, incluindo a Terra. De fato, a Terra e os outros planetas do nosso sistema solar orbitam o Sol por causa dessa atração gravitacional. Mas essa atração gravitacional também tem outro efeito interessante. Ela dobra o espaço ao redor do Sol. Isso significa que o espaço é curvo próximo ao Sol, e essa curvatura é ainda mais pronunciada no interior da estrela. Na verdade, a curvatura do espaço é tão grande dentro do Sol que a luz é desviada quando passa por ele. Isso é conhecido como lente gravitacional e é um dos efeitos previstos pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Então, em certo sentido, podemos dizer que vivemos dentro do Sol, já que a Terra e todos os objetos em nosso sistema solar estão imersos na curvatura do espaço causada pela presença do Sol. Mas, é claro, isso não significa que estamos fisicamente dentro da estrela. Embora a gravidade do Sol tenha um impacto significativo em nosso universo local, estamos seguros e protegidos a uma distância segura da sua superfície. O Sol não está mais onde ele parece estar. A luz do Sol é uma das fontes mais importantes de energia na Terra e é vital para a vida em nosso planeta. Mas quanto tempo leva para que a luz solar chegue até a superfície da Terra? A luz solar viaja a uma velocidade incrível de cerca de 299.792.458 de metros por segundo, ou aproximadamente 186 mil milhas por segundo. No entanto, a distância entre a Terra e o Sol é tão grande que mesmo a luz leva um tempo para percorrê-la. A distância média entre a Terra e o Sol é de cerca de 149,6 milhões de quilômetros. A luz viaja a essa distância em cerca de 8 minutos e 20 segundos. Então lembre-se de quando olhar para o Sol, você está apenas observando uma imagem do Sol de mais ou menos 8 minutos atrás, e também. Nosso Sol, como todas as estrelas, tem um movimento próprio no espaço. Esse movimento é chamado de movimento próprio e é resultado da combinação de dois movimentos, o movimento orbital em torno do centro da Via Láctea e o movimento em relação a esse centro. Devido a esse movimento próprio, a posição do Sol no céu muda ao longo do tempo. Isso significa que a posição aparente do Sol, como vista da Terra, não é fixa, mas se desloca ligeiramente a cada dia. Esse fenômeno é conhecido como paralaxe solar. A paralaxe solar pode ser medida com precisão e, a partir dessas medições, os astrônomos são capazes de determinar a posição real do Sol em relação a outras estrelas. Descobriu-se que a posição atual do Sol difere ligeiramente da posição aparente que ele ocupava há alguns anos atrás. Essa mudança na posição aparente do Sol tem implicações para a navegação e para a determinação da hora. Por exemplo, a posição aparente do Sol é usada como referência para a determinação da longitude e navegação marítima. A mudança na posição aparente do Sol ao longo do tempo significa que os métodos de navegação que se baseiam nessa referência precisam ser ajustados periodicamente. O sistema solar não acaba em Plutão. Nosso sistema solar é composto pelo Sol e pelos objetos celestes que orbitam em torno dele, incluindo planetas, planetas-anões, cometas, asteroides e outros corpos celestes. Por muitos anos, acreditava-se que Plutão fosse o último objeto em nosso sistema solar, mas agora sabemos que isso não é verdade. Embora Plutão tenha sido o objeto mais distante conhecido no nosso sistema solar por muitos anos, desde então foram descobertos muitos outros objetos que se encontram ainda mais longe. Esses objetos são conhecidos como objetos transnetunianos e incluem iris, maquemac e almeia, que também são classificados como planetas-anões. Esses objetos orbitam o Sol em uma região do sistema solar chamada Cinturão de Kuipir, que se estende a cerca de 50 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. Além do Cinturão de Kuipir, há ainda outra região do sistema solar conhecida como a Nuvem de Oort. Essa nuvem é uma vasta coleção de objetos gelados, como cometas, que se acredita se estender por até um ano-luz do Sol. Embora ainda não tenha sido possível detectar diretamente objetos na nuvem de Oort, acredita-se que ela seja a fonte dos cometas de longo período que ocasionalmente visitam o interior do sistema solar. No próximo episódio, vamos entender melhor como surgiu a corrida espacial e como ele mudou os rumos de exploração espacial. Os embates entre Estados Unidos e a antiga União Soviética foram intensos. Até nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto. Obrigado por assistir, e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.